Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje nós viemos para o sítio e estamos no meio da roça, catando milho, para fazer bolo de milho e creme de milho. Aí depois eu vou mostrar para vocês nosso creme de milho. Olha que lindo, o ponto está pontinho, olha meu sogro falando ali, quer mostrar minha sogra, mas não quer aparecer não. Aí o milho está prontinho para fazer pamonha, olha que maravilha, olha os pezão de mantioca e está cheio de abóbora também. Gente, olha o tamanho dessa abóbora, olha que enorme, vai sair um belo doce de abóbora daqui uns dias. Maravilhoso, como Deus é perfeito. Pessoal, olha o nosso milho assado, olha que delícia, eu adoro milho assado. Pessoal, olha o nosso almocinho da roça, olha o cardápio de hoje, creme de milho, polenta, olha o franguinho caipira, que delícia, com cebolinha e um arrozinho. É uma benção do Senhor Deus, tanta fartura tem na roça. Graças a Deus, agora a gente vai almoçar. Almocemos, aí olha o nosso cafézinho da tarde, bolo de milho verde, três ingredientes, ovo, açúcar e margarina. Olha que delícia. saindo do fio, é o milho verde, saindo do forno. Olha pessoal, o pé de abacate, vou catar uns abacate, para me levar para casa. Olha que lindo, está carregado. pegando os abacate, para deixar madurar. Hoje foi um dia maravilhoso, mas passou com a nossa família, graças a Deus. Agradeço ao Senhor Deus, pela minha família. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ai, fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.